Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos ver o evento Ocean Mystery aqui no jogo e nós estamos falando desta edição para o servidor com level cap 125. Galera vejam só, nós temos uma nova carta de chapéu extremamente poderosa para você ter na sua conta. Então vamos ver todas as possibilidades deste evento e também falar um pouco desta carta. Começando nós temos quatro grandes grupos onde nós vamos escolher os prêmios que nós queremos aqui. Na última categoria eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos quase as mesmas opções das últimas edições. Em relação aos prêmios da penúltima categoria, nós temos aqui seleção de cartas shiny, então é possível pegar fragmentos de carta shiny. Neste caso nós temos um fragmento da Mio ou também da Astana e aqui mais para baixo nós conseguimos ver que é possível comprar mechas roxos, ovos de dragão, temos também Spirit Beats e outros prêmios prêmios que são bem interessantes caso você não queira nenhum destes anteriores. Mas os melhores prêmios eles vêm nas primeiras duas categorias e aqui na segunda categoria é onde nós podemos comprar mais fragmentos de cartas shiny, incluindo aqui a nossa Lionheart Knight, que é uma carta muito boa e também temos mais fragmentos da Mio. Galera, uma coisa que vocês jamais devem comprar aqui são esses fragmentos de carta vermelha. Isso aqui a gente consegue de forma gratuita no jogo, então não tem motivo nenhum para fazermos esta escolha aqui. No entanto, vejam só que coisas legais nós temos. Aqui é possível comprar duas unidades de componente arcano rank 2, então vale muito a pena esta seleção que são nos prêmios grade B e também nós temos fragmentos de guardião shiny e neste caso são os três primeiros guardiões shiny do jogo. Mas a novidade, a novidade mais legal deste evento é que agora é possível selecionar nos prêmios da segunda categoria um livro da estreia, um livro da estreia e também um livro do gato imperial. Ambos livros já vem no ranking 6 e eles vão garantir a você 1% de ataque adicional para a conta. Não é ataque do guardião, é ataque para sua conta principal. Então vale bastante a pena fazermos estas duas seleções caso você vá chegar até estes prêmios aqui. A minha outra seleção aqui seria então os componentes arcanos, tendo em vista que eu ainda não terminei todos os meus componentes arcanos ranking 2. Agora em relação aos prêmios principais, nós temos o nosso famoso Power Crystal Core que eu gosto bastante para acelerar o avanço dos nossos canhões do mecha. E também nós temos outras opções bem interessantes aqui, principalmente em relação às cartas shiny. Foi adicionada agora o Possessed Warlock Late. Esta carta aqui, ela vai adicionar bastante dano crítico e também dano X na sua conta. Os atributos básicos dela são ataque e quebrar e eu farei uma review completa desta carta porque ela merece um vídeo só para ela, certo? Então certamente esta seria a minha outra escolha para pegar esta carta aqui. Lembrando que nós ainda podemos escolher as cartas de Pierce. E aqui nestas cartas nós temos duas de Chapéu e uma de Talismã, certo? Galera, muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!